Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou contar quem foi Abigail na Bíblia. Abigail foi uma personagem bíblica citada no Antigo Testamento. Ela era esposa de Nabal, um homem rico de Maom, no território da tribo de Judá, nas proximidades do Carmelo. A Bíblia descreve a história de Abigail, destacando-a como uma mulher formosa, digna de bom senso. Seu marido Nabal era um homem duro e ignorante. Ele acabou tratando Davi de forma grosseira. Ele se recusou a dar presente aos homens de Davi no tempo da tosquia das ovelhas. Abigail percebeu que a atitude do marido era um insulto velado a Davi. Ela sabia que tal atitude colocava em risco toda a sua casa, pois Davi ficou irritado e planejava se vingar. Então, Abigail preparou uma generosa dádiva de suprimentos com pães, vinhos, ovelhas, trigos, passas e figos, e entregou a Davi e seus homens. De forma muito prudente, com palavras de reconciliação, Abigail reverteu aquela situação. Ela controlou a ira de Davi e salvou a vida de Nabal. Na ocasião, Davi agradeceu a Deus por ter enviado Abigail ao seu encontro, pois com toda sua sabedoria, ela acabou evitando que ele derramasse sangue desnecessariamente, cometendo injustiça. Mais tarde, Abigail contou a Nabal o que havia ocorrido. Então, ele sofreu um ataque quando compreendeu que escapou da morte por pouco. Esse ataque o deixou paralisado como uma pedra. Entretanto, passando-se quase dez dias, o senhor feriu a Nabal, e ele veio a morrer. Quando soube da morte de Nabal, Davi agradeceu a Deus por ter interrompido de praticar o mal, e também por ter feito com que a maldade de Nabal caísse sobre sua própria cabeça. Após saber Davi o vez de Abigail, Davi rapidamente enviou uma mensagem a Abigail, pedindo que ela se tornasse sua mulher. Abigail aceitou o pedido de Davi, e acompanhada por suas cinco sexas, ela foi ao encontro dele, tornando-se sua esposa. Quando Davi foi forçado a fugir para Gat, a Bíblia registra que ele levou Abigail consigo. Em Hebron, Abigail teve um filho de Davi, Kileabe, seu segundo filho. Kileabe também é chamado de Daniel em primeiras crônicas. Sem dúvida, Abigail foi um exemplo de mulher pacificadora, prudente e sábia. Ela soube reconhecer os propósitos de Deus para a vida de Davi, e com sua atitude acertada, foi usada pelo Senhor para evitar que a maldade fosse cometida. Espero que tenham gostado do vídeo. Deus abençoe a todos.